Por aqui eu sigo com as nossas notícias. Uma paciente de 33 anos ficou ferida, uma comerciante na verdade de 33 anos ficou ferida após ser agredida dentro do próprio bar na cidade de Botelhos. Três pessoas teriam envolvimento no crime. A vítima não soube explicar a motivação. Vamos entender essa história. Rodo o VT. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na rua São Gonçalo. A equipe foi chamada até o local após uma briga entre dois homens. Um dos suspeitos fugiu sem ser identificado. Já o outro, um jovem de 23 anos, depois de brigar com o primeiro suspeito, teria agredido o comerciante com um soco na boca. Ainda segundo a PM, o jovem foi detido e não informou o motivo da agressão. A proprietária do bar também não soube explicar o motivo de ter sido agredida. Além disso, uma mulher de 51 anos também foi presa em flagrante por também agredir a vítima. Ela também não explicou o motivo. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.